Ele disse a recomendação, não é se a bola bater no braço, o braço estiver aberto, marca a pênalti. Aí o João Paulo no cruzamento, passou pelo Thiago Helena, gol do Flamengo! Gol! Eduardo da Silva! Que dobradinha é essa? É cruzamento do João Paulo na cabeça sobre o Eduardo da Silva! Acontece toda hora no campeonato brasileiro! E aconteceu mais uma vez, passou pelo Thiago Helena, pelo Eduardo da Silva não passou, Thiago Volp ainda tocou na bola, mas o Flamengo já consegue o seu primeiro gol, consegue a vantagem numa jogada. Tá ficando manjada, hein, Júnior? Léo Moura já tá no ataque mais uma vez. Cruzamento é bom, Alexandro de cabeça não pegou legal! E é só tiro de meta pro Figueirense. Então vamos pro jogo, vamos lá. Cruzamento tem bola na área do Figueirense. Thiago Volp tirou no primeiro momento o Luiz Antônio no rebote, escorregou, bateu em cima do Nisley. Olha o Marco Antônio pra bola. Levantamento é feito, o Marcão não deu em bola, tirou o Luiz Antônio. Complementa ali o Léo Moura, Canteiros também tentou sair pro jogo. Quem tá com o domínio dela é o Giovani Augusto. Marcão virou, ajeitou o corpo, bateu no canto, bateu! Pra fora o Marcão! Deslocou pedindo a bola ali o Giovani Augusto. Marcão pegou na cabeça no primeiro momento. O Marcelo chega antes do Marco Antônio. Disputa do Léo Moura com o Marco Antônio. O Marcelo vai cercar. Marco Antônio ajeitou pro pé direito. Jogou a bola dentro da área. Passou por todo mundo. Passou também pelo Paulo Vitor. Mais uma bola na área. Cruzamento, o Marcão não pegou legal nela, hein? Porque ele subiu sozinho, Júlio. É. Dois metros de perna, Marcelo. Aí mais uma cabeçada perigosíssima. Não sobe ninguém na defesa do Flamengo. Aí um toquinho pra cima, o Canteiros não entendeu, já tinha saído do posicionamento. O passe foi errado. Marcão retribuiu. Marcelo pro Luiz Antônio. Aí o Marcelo esperto, foi passando. Tá inteiro o Marcelo. Tá de centroavante, escolheu canto, pegou! O Thiago Vobi! O Giovanni Augusto já olha ali, analisa as opções que tem na área. Vem bola na área do Flamengo, cheia de uva! Antes do Paulo Vitor, o Thiago Heleno chegou. Marcou o que ali o atreveu, já? Acontei. O Renato escanteou. Vamos ver onde bate agora essa, ó. Foi passando, que cano, passando por todo mundo. Leberton toca a bola pra trás, pro Penteiros. Um pouco mais à direita, atingiu o Léo Moura, preferiu o toque no meio da área. Eduardo da Silva, não tava infundido? Ou não? Não ouviu o apito, segue o jogo. Mas aí vai o Marcão. Não ajeita o corpo, tenta se livrar da marcação. A bola é muito boa pro Mazola. O Marcão levou três na marcação. Com isso, o Mazola ficou livre. Pra ajeitar o corpo, escolheu o canto. Escolheu o canto esquerdo do Paulo Vitor, bateu uma pochecha da rede pra não ter dúvida. E saiu batendo o coração pra torcida. Tá empatado o jogo, o gol do Mazola, Júnior. Excelente a jogada do Marcão. A gente jogou o Mazola na posição. Canteiro, se enrolou. Paulo Roberto antes dele. Paulo Roberto tá roubando um monte de bola no meio campo. Enfiada de bola, excelente do Giovanni Augusto pro Marcão. Por cima do Paulo Vitor. Pra fora! Domina o Mazola. Não tá à vontade não, tem o Luiz Antônio atrás dele. Achou o espaço, o cruzamento. É bom! Mas o Marcão, mais uma vez, não consegue dar nela. O Gabriel já se apresenta um pouco mais à esquerda. O cruzamento na área, no outro lado, pro Nixon. Nixon consegue se livrar da marcação. Coloca o corpo na frente, bate de bico na trave! Aí o Léo Moura. Marcação do Marquinhos Pedroso. Bola pra trás, pro Canteiros. Elevou ali pro Léo Moura. Tá dentro da área, tocou pro meio. Passou pelo Thiago Volpi. Mirley tira, vai complementar o Thiago Heleno. Que perigo ali na área do Figueirense. A tentativa de contra-ataque, o Everaldo Marcelo. Coloca o corpo na frente. O Flamengo cresce nesse momento. Decisivo do jogo. O jogo tá empatado. Bola com o Flamengo. No campo de ataque, Léo Moura. Lá na segunda trave. Chicão tentou ajeitar pro meio. Bateu pro gol. Thiago Volpi pegou. Voltou no Nixon. É gol do Flamengo! Gol! Nixon! Na persistência, no último esforço. O Flamengo acreditando até o fim. Acreditando até o fim. Fazendo valer a pena a pressão que o Flamengo colocou no fim do jogo. O Thiago Volpi pegou a primeira. Tocou na bola na segunda. Mas ela chegou no Nixon que cabeceou. Nem pegou tão forte na bola. O Flamengo ainda se esforça, se joga nela pra chegar, mas não chega. É o gol do Flamengo no finalzinho, Júnior. O Flamengo criou três oportunidades depois dos 35 minutos. O Flamengo! Obrigado.